Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Cici Tapowé, aproveita e se inscreva nesse canal que eu vou fazer o vídeo Tapowé Vitrine 11 2020 Tapowé Black Week, é, produtos com até 52% de desconto Vamos comentar o Vitrine 11 Tapowé, minha filha, meu filho, vamos ver, olha que página bacana, né? Olha, Black Week do Nike, olha que foto linda, gente, olha isso, se você não quer ter isso na sua casa Olha que, é que eu tô pedindo 2 litros, olha só, Nutrimedics, jeitosinhos, uma paixão de produtos Black Week, Tapowé e Nutrimedics, promoções imperdíveis, um vitrine recheado de produtos com preços especiais Para você que é louco por Tapowé, são diversas categorias e não acaba por aí Também fizemos uma seleção incrível de produtos queridinhos da Nutrimedics Aproveite, vambora, gente, seu freezer organizado, olha que coisa mais linda, jeitosinhos, lindo, maracujá, lilás Leve qualquer jeitoso, jeitosinho, 400ml, gente, que lindo esse amarelo, olha esse preto aí Eu tenho amarelo, vamos ver, e tem também esse lindo rosa vinho, beleza, tá, aparece o rosa Cada um 19,90, 50% de desconto, jeitosinhos, com 50% de desconto Black Week, Black Week, vão ler, vão ler, porque é melhor do que chutar Para receitas tamanho família, olha gente, essa criativa é jumbo, jumbo, criativa não, é a jumbo 14 litros, 14 litros de tigela para você, ela é a jumbo, criativa jumbo, 14 litros Por quanto, quanto, quanto? Que isso, 99,90? Black Week, Black Week, foca aí, minha filha, 99,90 Jumbo, Black Week, linda essa cor vermelha, né, que cor linda, beleza Leve sempre com você, Eca Tupper, é claro, grátis A caixinha, uma caixa, né, presenteável, que legal, hein Essa Eca Tupper linda também, que cor é essa? Frambuesa, é, tampinha flip top, 500ml Quanto que é a Eca Tupper, se você comprar a Eca Tupper, você ganha a caixinha, presenteável Quanto que é? Quanto que é, gente, 28,90 até a verde Que cor é essa aqui, gente? Lagoa, beleza E cor amêndoa, só cor chique, né, eu quero uma roupa, assim, quero um vestido lagoa Pois é, quanto que é, gente, 28,90, isso que importa, 42% Essas Eca Tupper de 500ml Vou andar rápido, senão eu vou ficar agarrada, gente, o tamanho da sua sede Quanto que é o tamanho da minha sede, deixa eu ver, 2 litros? Que linda, ela tem glitter, essa aqui é o Tupper, ó, que coisa mais linda Cadê, 2 litros? 2 litros, tamanho da minha sede, é verdade, 62,90 Bebe água diariamente, 2 litros por dia, 62,90, linda, ela é com glitter, olha Que linda, pronto, oportunidade, açúcar e café, isso é interessante Tupper caixa, bistrô, açúcar e café, 1,4 quilos e 700 gramas Quantos? Ah, 47,90 47,90 Tupper caixa, açúcar, tá, minha amiga? A café tá o preço normal, todo mundo queria ela na promoção Por quê? O que aconteceu? Por que não pôs as duas? Vamos ver, deve ter alguma coisa aqui, vamos ver, vamos ver, vou passar a página Vamos passar a página? Ah, tem, ó, leve Tupper caixa, sal bistrô grátis Na compra de um Maca Tupper café mais açúcar, você ganha a de sal Ah, tá bom, tá bom, se você comprar de café sozinha, 63,90 Se você comprar açúcar e café, você ganha a sal bistrô É, tá bacana, tá bacana, 1,3 quilos de sal É, tá bacana assim, né? Claro que podia estar café em toda promoção, né? Porque tem muita gente querendo só café Beleza, não importa que a gente vai vender O que é esse aqui? Deixa eu ver, vamos ver, tem mais Sugestão de combinação, Tupper caixa, café Tupper caixa, açúcar, bistrô, 1,4 Tupper caixa, feijão, bistrô Tudo, 185,70 e ganha Tupper caixa, sal Ah, tá, quanto que é de feijão sozinha? 73,90 Tá bacana, bacana, se você comprar as três lá, ainda ganha de sal Sempre é de sal, você vai ganhar Mas as outras três você tem que comprar Beleza, tá bacana, beleza, parabéns É isso, tem mais aqui Ah, leite em pó, tem mais ainda? Tem mais, a leite em pó sozinha De 1,2 quilos, 54,90 Acaba a lata toda de leite em pó Deixa eu ver aqui, o que é que é promoção? Sugestão de combinação Tupper caixa, café, tupper caixa, açúcar Tupper caixa, deixa eu ver, feijão Leite em pó Ah, tá aí que ganha também a de sal Vai encher aqui as quatro e eu tô aqui Feijão, leite em pó, sal, café Pronto, ganhava de sal Beleza, importante que é de sal Se você comprar lá as outras, você ganha de sal Bacana, né? Mas é bom que dá pra comprar leite em pó sozinha Quem quiser só leite em pó 54,90, vamos passar Hum, tem essa de café, podia estar também, né? Tupper caixa, café com filtro, bistrô, 99,90 Aquela grandona, dois em um, café e filtro Beleza, pelo menos tá vindo bistrô, gente Não vou reclamar não, vou ficar feliz, vou ficar feliz Ainda tem farinha e arroz também aqui na vitrine 11, beleza Está o preço normal, né? Farinha 173, arroz 114 Os potinhos de tempero PB e bistrô 21,90 a cada, orégano, pimenta e canela E deixa eu ver esse aqui Ah, tá, redondinha Café solúvel, bistrô e PB Isso é bom, aqui as ml cada uma Tamanho delas, né? E 33,90 o preço Olha que linda essa foto Olha que foto mais linda, gente HD, em HD, arroz, arroz 5 quilos PB Ah, gente, no vitrine 10, está na promoção, tá? 79,90 Aqui no 11, está o preço normal 114,90, beleza Tinha que estar aqui na promoção Tá bom, aí você encontra o feijão, a farinha e sal também Está no vitrine 11, o preço normal Beleza, lembrando que lá no vitrine 10, está na promoção Aqui também nós temos ainda A de café com filtro, né? PB, café normal PB E açúcar PB Gente, café e açúcar no vitrine 10, minha filha Está na promoção Vamos aproveitar, a gente vê a vitrine antecipada É bom por isso, você sabe o que vai comprar Batata palha, beleza, você pode esperar Aqui está na promoção no vitrine 11 39,90 Batata palha P e B Beleza? Deixa eu ver Ah, tem aquela jar universal Também no vitrine 11, deixa eu ver o preço dela Ah, está o preço normal, 99,90 Universal jar 3 litros Podia estar na Black Week também Leve seu lanche, sempre protegido Deixa eu ver o preço normal O menorzinho, né? Está o preço normal e o grandinho também Está o preço normal No vitrine 10, eles continuam na promoção, tá? Ai que fofo, isso que eu achei fofo De lançamento, uma maneira divertida Para levar o que quiser Esse é uva, não é? Que está aqui dentro, o tamanho da uva Quanto que é esse? Porta Porta Sanduíche Uma meia lua melancia Lindo, 32,90 Ai, é fofo Eu achei mimo isso aqui, gente Ai, eu achei uma gracinha, de verdade Eu gostei Muito, muito interessante Muito diferente É bem caro de importado, né? Pois é Aqui temos também Ah, tem as meninas que ganharam isso aqui Eu não ganhei Por quê? Como é que chama isso aqui? É salada de fruta leve combinado Olha que legal Olha, você pode colocar a tigelinha lá dentro Como é que chama esse produto? Gente, eu não sei Basic line com divisor Basic line vai micro-ondas Não Olha aí que bacana Basic line slim mini Bonitinha demais Tem as meninas que ganharam isso Qual o preço desse basic line com divisores? Ah, está aqui, o lançamento Por isso que eu não conhecia 14,90 Não A basic line grande Ela é de 590,5 É 45,90 Essa grandona aí, ó Bacana, normal Essa pequenininha que é novidade Sozinha, ela é 27,90 Se você comprar a grande A de 590,5 milha Você paga por ela 14,90 A mini Basic line slim mini 120 ml Bonito, né? A foto, olha que chique Isso é pra gente, né? Pãozinho light Ovinha O que é isso aqui? Não sei Eu sei que deve ser gostoso Tá, paulha Não faz coisa feia, não Pô, é lançamento Tem essa também Aqui é o tupper normal O preço é essa de quantos litros? É um litro tamanho ali Um litro Cor vermelha Cor linda E o chaveirinho também Vermelhinho Ai que gracinha Essa não tem alça não, tá? Muito fofo Quanto que é? 69,90 O preço normal de um litro E o chaveirinho 16,90 Essa aqui são 310 ml Essa cor Grafite com a cor rosa 36,90 Gente, cadê mais Black Week? O Hospital de Amor também vai doar Em outubro rosa Eu vou fazer a doação Se você comprar o quê? Ah, tá Se você comprar Deixa eu ver o nome Que eu sempre esqueço Básica e line rosa Gente, de 5 litros Por 59,90 Eu tenho dessa, tá? Fica na minha geladeira lá Verdade, é pra geladeira, claro Não é pra freezer não Tem também Máxima conservação Zero desperdício Tijolos maravilhosos Lilás De tamanhos aqui Diferenciados, né? Deixa eu olhar pra vocês aqui 500 ml E a outra 1 litro Pronto Lilás Linda essa cor Preço normal Gente, eu quero ver Promoção Ah, esse aqui O que é esse aqui? Vou ler, vou ler Chega bandejinhas empilháveis Ah, que bonitinho Cenoura Ah não, esse aqui é fiambre Sei lá Presunto mussarela Beleza, mais normal Mini empilháveis Sorbet 44,90 Quanto que é? São duas bases Eu falo o tamanho aqui Não tem litragem não Viu? Só fala o tamanho Chega de bandejinhas Empilháveis na geladeira É Você pode colocar as duas Ao invés de comprar Refri Line pequenininha Coloca aí, ó Bonitinho Presunto e mussarela Muito organizado 44,90 Bonitinho Esse aqui já são Refri Line 750 ml Essa é legal Colocar tomatinho Olha que bonitinho Eu tenho dessa aqui, ó Dessa verde Que é a Refri Box Hoje eu já falei Refri Line Mas é Refri Box Refri Box 400 ml 26,90 Eu gosto demais Das minhas Tem duas Dentro delas Que eu coloco Presunto e mussarela Aqui fica legal Que fica junto, né? Presunto em cima Mostra lá embaixo Vocês entenderam? Pronto Eu queria que vocês entendessem Espero que tenham entendido Aproveita Dê um like nesse vídeo Se inscreva nesse canal Aí Dá uma pausa Respira Dê um like agora Por favor Nesse vídeo E se inscreva Nesse canal Duas ações Que vai facilitar Para você Quando você tiver Outro vídeo Nesse canal Se você gosta De Itapaué E tem umas Leve Gosta um pouquinho De mim Todo vídeo Que fizer Você vai saber Pronto Mais sabor Por mais tempo Tupper tomate Tupper pimentão R$26,90 Qualquer um Cada R$26,90 Lindo Vermelho Lindo Gente Seu tupper tomate É lindo Beleza R$26,90 Aqui nós temos Tigela criativa Esse saleiro A espátula linda E chocolate Bacana, né? O que mais? Quero ver a promoção Também Escorredor De alimentos Preço normal Isso é Ah, tá Quick shake Quick shake Quanto que tá R$39,90 Beleza Eu tenho dessa cor Eu uso sempre Na tampa Eu tô tomando súpica Ali agora com ele Ah, esse produto aqui Gente Que olha Gente É a tupper É a tigela Batedeira Gente Essa aqui é grandona 9,5 litros R$139,90 No vitrine 10 Minha filha Volte atrás Viva o presente Está na promoção É, ela está na promoção Está na promoção Também Está na promoção Beleza De 6 litros Está R$64,90 Aqui Tá? É de 6 litros Que está R$64,90 Isso 3,5 litros A de 3,5 litros R$64,90 A de 6 litros R$119,00 A gente Está tudo na promoção No vitrine 10 Tá? Que bom Que a gente Está vendo 11 Aqui nós Aqui nós temos Um jeito rápido Prático De seguro De seguro De preparar De preparar Suas receitas É o Fusion Master É o Fusion Master System Aqui temos Aqui temos 7,5 litros R$21,70 O preço é excelente As três só Aqui Prato Prato Outdoor Não É Outdoor Prato Outdoor É redondo Que legal Prato Outdoor Prato Outdoor 1 por R$31,90 E 4 por R$24,90 A casa Cor linda Cor uva Nossa que lindo Linda hein Muito lindo Gostei desse prato E tem a tigela Loura grandona 4 litros Por R$74,90 Linda viu Deixa eu ver aqui mais Olha Que lindo Que lindo gente As tigelas Hortências Ah Tigela Ilumina Hortência O preço não está Ah Lagop Tá bom Tá lindo Tá lindo Tá na vitrine 11 Vão ver Estou vendo junto com você O vitrine Que fotos maravilhosas E tem os copos Hortência R$1,39 E 4 por R$24,90 Cada Copos Ilumina Hortência Sirvam seus convidados Com o charme Das Hortências Os copos estão na promoção Beleza 470ml Cada um Você pode comprar Tampinha Pra colocar neles Porque esse aqui Não vem com tampa não Aí temos Crystal Wave Também No vitrine 11 Preço normal Já veio muito Nas promoções E temos Crystal Wave Olha Crystal Wave Com divisória Geração 1 De 1 litro R$54,90 Olha que bacana Já tem a divisória Olha que legal Tá na promoção O que é esse aqui? Marvel? Olha que legal É que a tupper quadrada Marvel E o potinho 140ml Marvel Você é pra quem é apaixonado Pois é Olha que legal Promoção Deixa eu ver Não é que a tupper Tá R$39,90 De 500ml O potinho R$23,90 O potinho Leve Tupper pratinho E mais o copinho Com bico E alça Por R$84,90 Pode comprar separado Também Olha que fofo Muito lindo Verde água Copinho 150ml E tupper pratinho 500ml Fofo O que mais? Ah esse aqui Tá na promoção No vitrine 10 É o lançamento Do Tupper Baby Redondinha Com copinho Com bico Copinho de 200ml O que mais? Ah tem o poto sanduíche Da Zuzu R$39,90 O que mais aqui? O copo da Frozen 470ml Preço normal Ah também tem Ah tá Presta atenção Gente Mini Mini Jarra com os copinhos Pequenininhos No vitrine 10 Tá mais barato Tá? No vitrine 10 Tá mais barato Espera o 11 Não Isso mesmo Vitrine 10 Tá mais barato Olha gente Presente do Enfitriã Gente Quem não gosta De uma cor dessa? Gente Eu gosto Dessas Trem Regalateiro Eu gosto Ah lindo Olha esse Presente do Enfitriã Beleza Viu? E aqui Acabou Ah não Tem mais Ah Nutrimedics Black Week Nutrimedics Batons Vamos lá Vamos lá Já tamo aqui Vambora Ah Tem Eu não sei o nome Dessa Ah NC Express Crazy 29,90 Deixa eu ver aqui Gente Eu queria falar Nutrimedics Ah tem mais Tem mais Tem a Nutrimedics Que você leva O óleo Hidratante Né E ganha Grátis Acatope Beleza 69,90 Grátis Acatope 500ml Acatope Aquela verde Lá Verde não Cor Lagoa Cor Lagoa Ah e ganha Também Se você levar O creme Esse creme Iluminador Né Creme Hidratante Corporal Iluminador Tem dele Grátis Aqui Você ganha Acatope 500ml Também Essa cor Que eu falei Lá em cima O nome Qual que é O nome Dessa cor Maracujá Laranja Beleza 59,90 Ofertas Impegíveis Esse aqui Gente Delineador Líquido 27,90 NC Sombra 39,90 Linda essa sombra Né Eu uso Nutrimedics Gente Vou dizer que sou Vendedora Nutrimedics Não Mas eu uso Eu uso tudo Quem quer comprar Eu vendo 17,90 Tá barato Nossa Eu gosto Eu tenho Coral Coral Não tem coral Aqui não Ó Então Não Eu tenho coral Deixa eu ver Esse coral Tá aqui embaixo Tá não Beleza O que que é Isso aqui Ofertas Impegíveis Leve Tampa Redondinha Tomate PB O que que é Isso Leve Tampa Redondinha Tomate PB Aqui gente Mostrando isso Aqui Estante Massa Plus 3,59 90 O que que é Isso aqui Embaixo Leve Tampa Redondinha Tomate PB Ah Tá Tá Indicando Pra Por que Tá bom Leve Ó Tá Que linda 15 ml 33,90 Cadê a bistrô Deixa eu ver Na compra do estante Massa Plus Ah tá Você leva pro novo 90 Compensa hein Nó que linda Eu quero a bistrô dela Olha que lindo Eu queria bistrô Tem bistrô não Não tem não Eu queria tanto Bistrô Tá vamos passar Chega de drama Ofertas imperdíveis Guarda-suco lindo 36,90 Um litro Ah esse aqui Cabe a macarrão todo Tá meninas Quanto que é 35,90 Bacana o preço Já vem na oferta da hora Mais barato Beleza Vamos lá Olha Muraninho 200 ml Uma por 24,90 Duas por 15,90 Compensa Porque elas são lindas Elas compensam São fofas Essa cor Então tá combinando Com o PDA Olha que lindo Lindo Que que é esse aqui Ah tá Esse aqui é casulina Tupper casulinha Quatrocentos e meio Por quanto 20,90 Ah é claro Que eu prefiro Tupper casulinha Maior aí Olha que linda Essa cor aqui Laranja Nossa achei lindo Achei linda essa cor E tem laranja Rosa e azul Cada um 21,90 Que que é esse aqui Ah O descorredor de latas 9,90 Escorredor de latas Bacana Eu queria escova Escova de lavar Que é tupper Nutrimédicos Bacana Vem mais promoção Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Nossa gente Muita foto ainda Vambora Vambora Não vou falar muito De Nutrimédicos não Ó Beleza Quero promoção Cadê a promoção Cadê a promoção Apareceu Blackwick Que decolou nessa Snow Masculino 89,90 Aqui temos o que Ah O brilho Para os lábios O gloss labial 75 Cadê a promoção 75,90 Oi gente Olha É verdade Eu achei vitrine 10 Realmente Concordo com Das meninas Que comentaram comigo Que achou Vitrine 10 Mais bonito Tem algumas promoções Aqui né Ah Esse Máscara de cílios Aí ó Tá na promoção No oferta da hora Essa semana 1 por 49,90 Eu pego 2 Para mais barato Sério Oferta da hora Gente Tem que ver Vitrine 10 Tá mais em conta Batons Mate Deixa eu ver 45,90 Promoção Ah Beleza Tá bom Boa que a tapaueta Tá caprichando pra nós Nas ofertas da hora Gente Eu peguei 2 Gente Eu peguei 2 Duas bases Gente Por 99,90 Nem isso Foi 95,90 Agora uma Tá 99,90 Por isso que eu gosto Das ofertas da hora Demais 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 Tá mais barato Também na oferta da hora Essa semana Viu O pó Beleza Aqui Cadê o rolon Cadê o rolon Gente Sem cheiro Deixa eu ver se tem Ai Diminui não Aqui Snow Ocean 19,90 Cada Bacana Desodorante Deixa eu ver Tá na promoção Não tá lá Queria tanto esse aqui Minhas clientes gostam dele Quanto que é 29,90 Queria que tivesse mais barato 2 por 9,90 Cada Sei lá Ué Black Week Também gosto desses produtos Lembrando que A manteiga De damasco Tá na promoção No vitrine 10 No 11 Não tá Isso que também Tá na promoção Oi gente Eu tô pegando 2 por 49,90 Sai pra lá Olha só Tá na oferta da hora Semana 2 Não 2 por 59,90 Os 2 por 59,90 Agora na semana 37 Beleza Vamos ver se vocês vão ficar Até o final desse vídeo Pronto Tá aí Promoção O que que é isso aqui Creme hidratante Para as mãos Ah tá 15,90 Da cada E 100 Acabou Beleza Gostou Bom Eu gostei Vou dizer assim Que eu apaixonei Não Tem produtos realmente Que compensam Por isso compensa Você focar no 10 Agora Porque no 11 Nem tudo Tá na promoção Aproveita gente Dê um like Nesse vídeo Ai gente Tenta puxando o zoom Eu quero agradecer A todos que estão aqui Obrigada viu Pela audiência De vocês A audiência Fique na graça de Deus Gente Que a menina aqui É empolgada Fique na graça de Deus Ela é melhor que eu E no mais É isso aí Vamos né Focar no momento Que a gente está vivendo Agora Por quê? Porque tem muita coisa Bacana no vitrine 11 Mas no vitrine 10 Não está deixando Para trás não Tá bom? Tem muita coisa legal Sim Ah podia ter bistrô Que coisa Maldade tá Beleza Beleza Vamos seguir Porque é melhor Do que ficar parado Um beijo Na graça de Deus De novo E lindo Eu amei esse PDA Gostei Olha que fofo Décima barata E fique com Deus Obrigada Um beijão Um beijão E até o próximo vídeo Se Deus quiser E tchau Marvel Tchau tchau Com Deus